Olá, está no ar o NIT Notícias. O primeiro semestre do ano letivo de 2024 na Universidade Tiradentes iniciou repleto de desafios voltados à educação. Pensando nisso, a diretoria acadêmica do Grupo Tiradentes caminha para proporcionar um planejamento mais amplo e inclusivo para a educação. Na entrevista de hoje, eu converso com o professor Temeson José dos Santos, diretor acadêmico do Grupo Tiradentes. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Professor, para a gente iniciar nosso diálogo, eu queria que o senhor falasse sobre os desafios e melhorias que aconteceram durante essa jornada acadêmica. A jornada acadêmica é um marco muito relevante. Todo semestre a gente repete esse evento, momento em que a direção das instituições, com seus professores, realinham todo o plano de atividades do semestre que está por vir. Então, a gente teve a oportunidade de discutir o nosso modelo acadêmico, Tiradentes, que vem de um pilar, de um currículo jamais pronto, porque é assim que a gente deve entender a educação, porque a melhoria é contínua, então está sempre sendo desafiada. Então, discutimos inteligência artificial, currículos inovadores, metodologias, fizemos oficinas importantíssimas de formação de professores, isso é um pilar essencial que precisa acontecer sempre, absolutamente sempre. Então, esses foram pilares bem importantes que marcam sempre e devem marcar nossa jornada. Professor, em termos de investimento e estratégia para a qualidade da educação, o que podemos esperar em relação a 2024? 2024 vai ser fruto de um 2023 com realmente muito planejamento, muita atualização na nossa modelagem curricular. Temos uma proposta bastante inovadora que já testamos 2023 todo e vai ampliar em 2024, aquele modelo de cursos com a formação voltada para o mercado de trabalho, saindo um pouco daquela estratégia tradicional das disciplinas. Então, a gente traz esses conteúdos, não são perdidos, muito pelo contrário, estão totalmente preservados, mas em forma de projetos, projetos vinculados à formação da área, de cada área, e esses projetos vão nortear, de fato, o currículo todo do aluno. Sejam projetos profissionais, sejam projetos que saltam aos muros da instituição, ou competências para vida e carreira, que cada profissional precisa, cada um de uma forma diferente, mas precisa para complementar a sua formação intrínseca da profissão. Por falar no Inova, professor, o senhor falou aí da ampliação, tem novos cursos dentro do Inova já para 2024, isso denota um sucesso desse planejamento acadêmico, não é? Perfeito, denota sim, com bastante cautela, sempre acompanhando os primeiros cursos que a gente implantou, e já fazendo uma agenda de ampliação, e, obviamente, como qualquer outro projeto, fazendo as devidas correções aqui e acolá, onde a gente identifica uma oportunidade de melhoria. E acho que é assim que vai progredir para outros cursos, dentro de uma agenda bem pensada, discutida em conselho, discutida com toda a comunidade acadêmica, para evoluir essa proposta. Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse sobre as expectativas gerais para o ano de 2024, principalmente para esse primeiro semestre. A gente espera uma boa integração entre as pessoas, entre a gestão acadêmica, entre os docentes e entre os alunos, e todos eles juntos também, porque é assim que se faz, juntos somos sempre mais fortes, e a academia precisa ter esses elos de ligação, tem que planejar com os alunos, com os professores, e aí sim é o segredo do sucesso. Professor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você pela oportunidade. O NIT Notícias fica por aqui, a você uma excelente tarde, e até amanhã.